Música Boa noite pessoal, André aqui do canal Vintage Retro Games trazendo mais um jogo aí nessa quarta-feira, um jogo de Atari O jogo da vez é um jogo bem das antigas, de 1980, da Activision mais uma vez e é o jogo Boxing É um jogo de pugilismo, a gente controla aí um boxeador, dá pra jogar de um ou dois jogadores E a perspectiva que a gente vê o jogo é uma perspectiva de cima, é como se estivéssemos de cima olhando pra baixo Os dois pugilistas e a gente tem essa perspectiva de visão deles, a gente só vê a cabeça, as mãos E jogando de um jogador a gente fica com o pugilista branco E se estiver jogando de dois jogadores, o jogador 1 fica com o pugilista branco e o jogador 2 com o pugilista preto E pra gente vencer uma partida aí nesse game existem duas maneiras Ou a gente consegue fazer 100 pontos, né, golpeando aí o pugilista adversário Dentro do limite de tempo que nós temos que é 2 minutos Ou então, né, se acabar esses 2 minutos, o pugilista aí que tiver a maior pontuação ele vence a partida Então é bem simples assim O botão de ataque, é o único botão de atare, né Ele vai fazer o pugilista nosso, dá soco no adversário E a gente controla ele tentando fugir do adversário, tentando encaixar soco nele Pra gente tentar vencer a partida aí, beleza? Então, vamos aí jogar algumas partidas aí pra ver se a gente se sai bem em mais esse jogo de atare Nessa quarta aí de jogando atare 2600 Então, vambora! Aí, ó, o adversário aí já vem louquinho pra cima da gente, querendo socar, ó Ó, uma dica assim que eu acho bem útil, pessoal É a gente encurralar o adversário aí na... 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 como é que fala? Nas cordas E a gente fica socando ele, ó Ele vai indo de um lado pro outro, ó E vai acertando um soco atrás do outro Olha lá, ó Tem vezes que isso aí funciona contra nós, mas É... às vezes dá certo a gente fazer isso contra o jogador também, ó Tipo agora, ó Cada soco aí, às vezes... eu não entendo porque que às vezes o soco vale um ponto, às vezes dois Não entendo, mas... Aí, tô ganhando por um ponto, ó 48, 50, 51... Aí, a máquina agora tá ganhando Tentando encaixar o soco nele, ele não deixa, ó Aí, levou ele pra outra corda Tamo perdendo por pouco Aí, ó 54 segundos pra acabar essa... Essa luta Isso Tamo ganhando Empatou Empatou Opa Caramba, tá bem acirrado essa partida, hein Ninguém consegue ficar muito... muita pontuação à frente do adversário aqui, ó Opa Ah, perdi essa, gente Caramba, por seis pontinhos, ó Beleza, vamos tentar a sorte em mais uma aqui Lá vem o adversário aí, sequinho aí, pra bater na gente Tentar encurralar ele Tentar encurralar ele nas cordas aí Troca Caramba, começando bem, hein Isso Ah, caramba, ó o soco Eles fiquem dando soco na mão um do outro, aí ninguém dá soco em ninguém, ó Caramba, tô perdendo, ó Caramba Sai fora Tô perdendo por 15 pontos, ó Tá, agora já aumentou, ó Ó, agora essa luta aqui já tá mais desigual, ó Tô perdendo de lavada contra a máquina aqui, ó Opa, aí sim, agora tô gostando Cara, eu acho bem realista, assim, pelo padrão do Atari O barulho do soco quando pega Ah Vai tirar minha vantagem não, miserável Vamos Será que eu vou perder essa de novo, cara? Ó, 95 97 Mais um Cara, olha, olha Ah, mano, olha ali, cara 98 98 Segunda derrota Vamos ver agora se a gente consegue vencer Agora, agora Nós temos que ganhar, hein Ô, cara Deixa eu te acertar, miserável Isso Isso, 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 isso Cai, 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 cai Isso Mais uma sequência dessa, vai Não, máquina, não é você não, sou eu Ó, 38 a 38 Tá bem empatada essa aqui, hein Tá parecendo a primeira partida, ó Ó, agora ele já tá se distanciando, maldito, ó Isso Isso, quem sabe trocando de lado Opa, olha que sequência boa Isso, fica de um lado pro outro mesmo Isso Caramba Caramba, eu tô perdendo por pouco, mas tô, cara Ó, sequência boa Cara, eu tenho que ganhar agora, mano Por favor Mais um Aí, agora deu Pelo menos uma pra mim, né Beleza, vamos tirar Deixa eu ver Ele ganhou duas A máquina ganhou duas Eu ganhei uma Vamos tentar mais duas Melhor de cinco, hein Vamos ver o que que vai dar Isso Seis a cinco Cara, da hora Vendo de cima O tamanho da napa Do adversário, cara Caramba 34, 34, hein 36, ó Isso Olha que gostoso Mano Distância ilegal dele agora Ah, fica longe Fica longe Fica longe Toma Miserável Cara, eu jogava muito esse jogo quando era criança Era um dos jogos que eu mais gostava de jogar no Atari Junto com Riverhead Bob's Going Home Hero Pra jogar de dois Esse jogo aqui era muito divertido Beleza Ganhei duas A máquina ganhou duas Agora vamos tirar Aí A saideira aí, hein Vamos ver Ó Agora Melhor de cinco, hein Opa Vaza 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 Isso Encosta no canto Não Isso Ó Não sei não Tô achando que eu vou ganhar essa, hein Isso Ah Será, viu Vai ficar trocando o golpe comigo mesmo, maldito Ó Perdi a minha vantagem, ó Ó Recuperando de novo, ó Isso aí Ó Gostoso, ó 19 pontos de diferença Tava, né Dois Mais um pouquinho Caramba Ó Tô ganhando por pouco, cara 89 93 A 93 Ai Mais dois Eu perco Mais um Mais um Quem ganhou Ah, cara De novo Por 98 Caramba Tá bom Pessoal, espero que vocês tenham gostado De conhecer mais um joguinho de Atari O Boxing de 1980 Da Activision E Até a próxima quarta-feira Com mais um jogo de Atari Na série Jogando Atari 2600 Beleza? Falou, galera Até a próxima Tchau